Então, ó, agora nós viemos dar trabalho, vamos almoçar, entra galera E a casa é grande, gente, ó, cresceu pra ali, quando eu vim, eu dormia aqui nesse quarto Luana dormiu nesse ali, e não existia essa casa ali, ó, cresceram a casa pra lá, ficou da hora E agora nós vamos almoçar Como é que vem pras casas dos outros sem avisar, né, ó, porta aqui, ó, que da hora E lá embaixo, ah, não dá pra vocês verem, mas é tudo natureza Muito bom, e os meninos lá na, olha os meninos aqui Olha, Toy, a invasão na cozinha de sua mamãe Olha, Toy, nós estamos na cozinha da tua mamãe, Antônio Não, não tem quantos filhos? Nove Nove filhos Ela tá dizendo que faria igual a praia da...